Você me conhece que eu falo de muitas ervas de medicina chinesa? Tem muitas ervas de longevidade. Eu já falei astragalus, que é muito importante para a função dos rins. O ginseng também, para rins, glândulas super renal. E tem goji berries, são 3, mas faltou 1. Mais importante. Porque eu não tinha fornecedor, eu não tinha quem vendia essa erva. Então, quando eu falo, as pessoas começam a procurar e não acham. Depois do meu amigo Marlon, Marlon, alquimista... O Marlon me falou que tem uma florestal em São Paulo, que é muito de boa qualidade. E eu comecei a adquirir essas ervas. A gente está falando de Linji. Em japonês chama Heishi. E o nome científico chama Candoderma lucidum. Ele é o número 1 das ervas de medicina chinesa. Número 1 de longevidade. Então, são 4 de longevidade. Primeiro, o número 1 é Linji, esse Candoderma. Jinseng é o segundo. Terceiro, Astragalus. O quarto seria Goldberry. Então, são 4 ervas extremamente importantes para a sua longevidade. Desde o início da medicina chinesa, o primeiro imperador que é considerado como imperador da China é o imperador Yen. Esse imperador Yen se chama de deus da agricultura. Então, acreditasse, 10.000 anos atrás ele começou a procurar as ervas da medicina chinesa. Então, essa figura está segurando Linji. Quem tomava essa erva, tem uma característica que o rosto parece ser uma criança. E tem muitas histórias também, posteriormente... Tem um senhor que se chama Panzu. Panzu viveu 760 anos pelo registro. Não tem como verificar se ele vira cidade. Mas, todas as figuras mostram que ele tem um rosto como se fosse uma criança, usando esse Linji dia a dia. E chegou o registro, o primeiro imperador da China unificada. A China era 7 países. O primeiro imperador do Qin, ele era um país do Qin. É por isso que a China se chamava China, não é? C-H-I-N, Qin, China. Na verdade, referia àquela primeira dinastia Qin, dinastia, que era o primeiro imperador. Ele era um dos 7 países, um dos países que chamava Qin. Ele unificou a China. Isso ocorreu 250 anos antes de Cristo. Esse primeiro imperador Qin, ele mandava as pessoas para ir do Japão, para a Coreia... Buscava uma erva de longevidade. O que é importante esse Linji? A primeira. Ele melhora muito a saúde do coração e do pulmão. Melhora muito a artéria do coração. Além de mais, ele melhora muito a oxigenação do pulmão. A pesquisa mostra que ele aumenta a priora do pulmão. Então, aumenta o oxigênio. Principalmente quem esta muito fraco. A primeira recomendação é Linji. Quem tem problemas de pulmão. Então, é muito o sistema cardiopulmonar. Então, as fraquezas das pessoas... Então, o que a pessoa envelhece primeiro? É o coração e o pulmão. Não é? Então, a pessoa quando envelhece, quando você fortalece o pulmão e o coração, você melhora muito a disposição. Então, aumenta muito a sua vida. Isso é certeza. A segunda, por que aumenta a vida? A segunda é o hepatoprotetor. Ele protege o fígado. Então, tudo que a gente começa a envelhecer, começa a intoxicar a alimentação, começa no fígado. É uma química responsável da fábrica da química da gente. Então, tudo que precisa passar pelo fígado. Então, se ele consegue proteger o fígado, ele vai eliminar todas as toxinas. Consegue proteger a boa saúde através desse sentido. Então, também, ele inclusive pode regenerar o fígado. Então, por isso que prolonga a sua vida. O terceiro, ele melhora muito o sistema imunológico. Então, a resposta imunológica é mais rápida. O principal problema dos idosos é a ausência de febre, a ausência de resposta imunológica. Então, o lindji melhora a resposta imunológica, você melhora a resposta para doenças. O quarto lugar é melhora a inflamação. Ele é anti-inflamatório. Então, o primeiro envelhecimento também, você começa a sentir articulações, começa a sentir as dores, começa a ter inflamação. Como ele serve como anti-inflamatório, os velhos ficaram mais jovens com o uso de lindji. Então, você consegue ver as funções por causa disso. A quinta função é antibacteria e antiviral. Inclusive, tem pesquisas que ele é contra o dengue, vírus do dengue, e do covid também. Ele tem a função antibacteria e antiviral. Só por essas 5 propriedades, você já sabe qual a importância é essa erva. Ainda tem mais. O sexto, por que ele aumenta a vida dos homens? O que primeiro mata os homens? Infarto, coração. Então, já protegeu. O segundo fator de morte dos homens é câncer de próstata. Então, ele inibe o crescimento de câncer de próstata. E ainda tem outra função. Tanto para a estrona, diminuir a quantidade de estrona, para não ter câncer de próstata. E também ele é inibidor de 5-alpha-arredudase. Que aumenta a quantidade de oleosidade, que causa queda de cabelo, aumenta a próstata. Então, quem usa como homem, ele vai ter protegido. Não tem câncer de próstata. Uma morte mesmo. E a próstata fica normal. E ainda tem muito cabelo. Então, você vê que os taoístas que moram nas montanhas, normalmente tem o cabelo comprido. Quer dizer, se você é um mestre de taoístas e não tem cabelo, é uma vergonha. Além de melhorar a saúde, prolongar a vida, ele diminui a queda de cabelo. E o sétimo, também prolonga a vida das mulheres. Por quê? Porque assim que você inibe o câncer de próstata, você também inibe a estrona, é causador de câncer de mama. Então, tem pesquisas que mostram também que o linge inibe o crescimento do câncer de mama. E também aumenta o cabelo das mulheres. Quando a gente fala em cabelo, cabelo, pele, unha. São tudo o mesmo que a queratina. Então, tem um rosto brilhante, como uma criança, não envelhece. A oitava seria o quê? Antidiabético. A pesquisa mostra que ele aumenta o nível de insulina no sangue e diminui o nível de açúcar. Então, estimula a produção de células beta nos pâncreas, que é a insulina. No mundo moderno, essas síndromes metabólicas, então, você tem pressão alta, tem diabetes, não é? Ainda protege mais pelo diabetes. O nono ainda tem. A gente já falou, regulariza o nível de colesterol e triglicerídeos, protege as suas artérias. O perfil libido. Então, ele melhora também a gordura no sangue. Até agora, não tem mais o que melhorar. Mas, quase tudo. Por último, ele é prebiótico. O prebiótico é o que alimenta o probiótico. Melhora o bioma intestinal, melhora a flora intestinal, então... Claro, quando você melhora o seu intestino, melhora a função de ansiedade, depressão, digestivo... Então, por essas 10 funções, você vê porque ele é importante. A gente fala assim... Ele não mudou nada, o meridiano do rim, por exemplo. A gente não fala nada do rim, do grão subrrenal, da fadiga... Aí entram outras ervas, como ginseng, goji berry... E astragalus. Mas, esse lingji, ele já faz 90% das partes. Dá uma impressão, se você tomasse só de lingji... Só de lingji. E mais um astragalus, parece que os 2, você não precisa tomar mais nada. Se você quer mais energia, toma ginseng. Se você quer emagrecer, é goji berry. O goji berry também protege muito a função dos rins do fígado. Então, aumenta a energia. Na verdade, a gente fica sabendo de goji berry através das pesquisas recentes. Muitos famosos de Hollywood começaram a usar goji berry, ficaram famosos. Na medicina chinesa, a gente já sabia essas 4 ervas de longevidade. O lingji é o número 1. Então, comenta embaixo se você já conhece essas ervas, se você já ouviu falar, se você já conhece alguém, já usou isso, já tem benefícios... Compartilha com outras pessoas a sua experiência, ok? Assim que a gente faz o mundo melhor. Muito obrigado, até o próximo vídeo.